Wonder Boys Burnout Tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Esse amor é do tamanho de um prédio Ficar sem ti mas baby que tédio Eu não consigo não Foi Deus que te enviou para mim Juro mesmo não vou te desiludir Tu és o meu rei mando-me E o teu amor é o melhor Sento que a vida me deu Feliz eu sou porque és meu E hoje eu sou A mulher que sou Tão feliz por te encontrar Juro mesmo nunca vou te deixar Porque tu és o meu amor é o 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 amor é Eu sou o meu marido Tu és o meu amor Quero que saibas que eu sou tua mulher A tua lady Todas as mães já sabem Que contigo vou envenecer Não tenho medo de arriscar Tu me provaste que é surtar Tu és o meu abrigo Tudo o que eu preciso E agora que eu te encontrei Tenho a certeza que acertei Na escolha que eu fiz Na escolha que eu fiz Sou tua e não maiei Meu coração, baby, eu te entretei Cuida bem de mim Cuida bem de mim Porque tu és o meu amore 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 Sou soltuda por te ter És o meu marido Amore 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 Quero que saibas que eu sou tua mulher Atualidade 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 Tudo para mim É tudo para mim É tudo para mim Amore Amore Ano Obrigado.